Bem, com muito prazer, muito prazer mesmo, acompanho há tantos anos a Heloísa Helena, todos os seus embates duros, severos, desde a política de Alagoas, depois em Brasília, depois com o candidato a presidente da República, e acompanhando as mudanças de partido, a sua indignação com as estruturas partidárias do Brasil, então é com muito prazer mesmo, sinceramente, que eu agradeço a aceitação do seu convite, para a gente poder trocar umas ideias um pouco, eu estava até brincando um pouco antes com você, falar um pouco de tudo, uma espécie de Deus e sua obra, né? Sei o que está ocorrendo no Brasil, no nosso país, que as coisas estão muito complicadas, então muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço a generosidade democrática e uma alegria estar aqui com vocês, e abraçar aí a Letícia também, que encaminhou todos os contatos. Tá bom. Deixa eu te perguntar aí, todo mundo me pergunta, quando eu falei que ia conversar com você, as pessoas falam assim, puxa vida, mas onde está a Heloísa Helena? É a pergunta que todo mundo faz. Por que você foi uma candidata a presidente, você até lembra, das três mulheres que a Dilma foi a mais votada na história do Brasil, como mulher candidata a presidente da República, a Marina e você? Você teve um resultado extremo, em condições muito difíceis, em 2006, extremamente expressivo. E as pessoas falam, poxa, onde ela está? Porque existe o espaço da grande política, que é esse que nós como vivemos, existe um outro espaço da política, mas que não aparece. Então é a pergunta que eu faço para você, onde está politicamente a Heloísa Helena? Na verdade, eu estou onde sempre estive, né? Mas, realmente, você tem razão, muitas pessoas falam isso também, porque, na verdade, é quando não se está no mandato federal, sem dúvida, a visibilidade das lutas, das proposições, elas não existem, na verdade é isso. Então, às vezes as pessoas dizem, ah, por que você não vota para o Senado? Eu digo, pois é, eu tentei, mas o povo não quis fazer parte da democracia, né? Às vezes tem gente que fala da democracia, mas que é uma ditadura para chamar de sua. Então, na verdade, eu perdi eleições aqui, e eu estou aqui em Alagoas, né? Eu perdi eleições, perdi... Eu digo sempre, quando eu falo perdi, é porque a palavra correta é isso, é derrota eleitoral. Mas eu me sinto invencível politicamente, porque eles não conseguiram me dobrar para defender contra o que eu acredito. Então, como eu perdi várias eleições, aí as pessoas realmente sentem esse sumiço, né? Alguns devem comemorar, né? E outros devem sentir a minha falta por identidade com o que eu penso e com as lutas que eu travei. Mas, na verdade, esse período é um período que eu estou... Como eu sou enfermeira sanitarista, né? Sou da área de epidemiologia, então é absolutamente natural que eu esteja muito dedicada, mas nesse período de pandemia. Antes eu continuava lutando do mesmo jeito. Mas nesse período de pandemia é absolutamente natural e a gente que sempre estudou sobre isso se sente na obrigação de estar todos os dias averiguando os boletins epidemiológicos, né? Calculando com base em modelos matemáticos que a gente da epidemiologia calcula muito e identificando o que as frias estatísticas oficiais mostram de histórias de vidas destruídas, pessoas soterradas em experiências de lágrimas e de sofrimento, que o isolamento social também dá. Não que a gente reclame dele, porque nós temos a oportunidade de vivenciar esse mecanismo de prevenção, enquanto existem milhões de pessoas no Brasil e no mundo que não podem sequer vivenciar porque moram em cubículos, em situações extremamente adversas e indignas que não vivem a vida em plenitude, né? Então, nesse período eu estou muito voltada para isso, né? Então, só nesse período que eu estou realmente muito voltada para isso. E, claro, como nós da epidemiologia, né? Eu sou daquele conjunto de trabalhadores da saúde que nunca aceitaram o falso duelo entre economia e saúde, emprego e saúde. Então, lógico, a gente continua estudando, analisando, criando alternativas, seja para a dinamização da economia, geração de emprego e renda, melhoria das condições de habitabilidade, saneamento, tudo aquilo que significam mudanças estruturais profundas que são essenciais, né? Então, eu continuo travando as mesmas lutas de sempre, só que sem visibilidade nenhuma, porque quando você está no Congresso Nacional, especialmente a visibilidade é, sem dúvida, muito maior. Então, eu estou lutando do mesmo jeito que sempre estive, só que sem a visibilidade que os mandatos dão. Deixa eu lhe perguntar, nós vamos voltar, claro, à questão do coronavírus, a pandemia é uma verdadeira tragédia, né? Mas é a questão do seu caminho político, né? Você foi do Partido dos Trabalhadores, saiu do Partido dos Trabalhadores, se não me engano, no momento da reforma da Previdência, se eu não estiver enganado, né? Do primeiro governo Lula, foi para o PSOL, foi fundadora do PSOL, foi candidata ao presidente da República em 2006, depois você acaba saindo do PSOL e indo para a rede, né? O porquê dessas mudanças? Como é que você justifica fazendo a relação com a sua visão de mundo? Olha, todas as vezes as pessoas até... Os meus amigos, né? Muito amigos ou familiares, eles brincam comigo porque dizem assim, que eu tenho... Que parece que eu sou masoquista, gosto de começar do zero. Sempre volta para começar do zero, né? Porque no mundo da política, a real política tem muito disso, né? Os políticos, eles buscam as estruturas que já estão no poder, onde eles possam, de alguma forma, ter cargos, prestígio e poder e não ter trabalho de começar de novo, né? Na verdade, quando nós fundamos o PSOL, e eu não guardo mágoa nem rancor do processo de expulsão, aliás, foi, sem dúvida alguma, um momento importante da minha militância política e tenho certeza que para os outros parlamentares que comigo foram expulsos, como Luciana, Babá e João Fontes, eles sentem a mesma coisa. Eu, na verdade, foi uma experiência muito importante para mim porque eu tive a oportunidade de ser testada na política. Tem uma frase que é muito comum de dizer assim, ah, quer conhecer alguém da... o poder. Ah, todo mundo muda na política, a política muda as pessoas, o poder muda. Então, eu já achava isso antes e, quando eu vivenciei, eu tive a certeza absoluta que o poder não muda ninguém, o poder revela quem ele é. Se o cara é um canalha, é um malandro da vida e ele tem a possibilidade de estar numa estrutura que potencializa as suas chances, aí ele se revela. Então, foi um momento importante da minha vida e, como no Senado, como você sabe, são oito anos de mandato, Então, eu tive a experiência extremamente importante de vivenciar quatro anos na liderança da oposição ao governo Fernando Henrique e, depois, estar quatro anos diante do governo, de um partido que eu dediquei os melhores anos da minha juventude para ajudar a construir. E foi uma experiência muito importante para mim, Marco, porque eu sempre ficava testando, Ora, será que aquela proposta de reforma tributária que eu fazia no governo de Fernando Henrique ou os procedimentos investigatórios pelos crimes contra a administração pública, será a reforma da Previdência, será que tudo aquilo que eu falava era simplesmente porque eu aspirava que o meu partido e as minhas lideranças chegassem ao poder? Será que eu era só mais uma da demagogia eleitoralista, do cinismo, do bono da política? Ou eu defendia aquilo mesmo que eu acreditava que poderia significar mudanças estruturais profundas e a possibilidade de fazer deste país uma pátria soberana, justa, igualitária e fraterna, independente do nome que ideologicamente eu desse a ela? Então, foram momentos muito importantes. Por quê? E muita gente não entendia nada, dizia que essa mulher deve ser louca, porque ela brinca a vida toda para fulano chegar ao poder. E quando chega ela vai brigar nos primeiros meses de mandato, aliás, antes de assumir, porque tinham medidas provisórias que foram sendo votadas, estruturadas pela equipe de transição, e depois começou, na verdade, nem a reforma da Previdência, foi quando o governo escolheu o Henrique Meirelles para o Banco Central. E eu ficava lembrando de como eu me posicionei na Comissão de Assuntos Econômicos enfrentando o Armínio Fraga, indicado pelo Fernando Henrique para o Banco Central. E eu lembrava muito bem toda a contestação, a guerra que a gente fez contra ele e contra o Malan, e nada mais era do que uma concepção que eu tenho. Então, eu ficava olhando, o Henrique Meirelles, que foi presidente nacional de um dos oito maiores conglomerados financeiros do mundo, estava sendo investigado por crimes contra o sistema financeiro. Como é que eu vou votar? Não tem nenhuma condição, não vai ter meu voto e vai ter minha contestação pública, não dá. Aí, depois, tinha que votar no Sarney para presidente do Senado. Eu dizia, ah, de jeito nenhum. Já tinha vivenciado isso, inclusive na época do ACM. Não, não dá. Para mim, é tudo diferente daquilo que eu penso. Eu entendo que é necessária a independência entre os poderes. Para mim, cláusula pétrea constitucional é uma coisa que não é a mesma coisa de fazer a promiscuidade com o Congresso Nacional. Porque tem gente que diz, ah, é cláusula pétrea. Mas acaba deseducando o povo, achando que tem que ter promiscuidade na relação entre as instituições. Então, aí, depois, reforma da Previdência. E aí, eu defendo uma reforma da Previdência que não seja essa que os governos, tanto o Fernando Henrique como o Lula, depois o Temer, viabilizaram. Eu defendo uma reforma da Previdência que combata privilégios e amplia direitos. Nenhuma dessas viabilizavam isso. Pelo contrário. Então, foi um momento muito importante da minha vida porque eu fui testada entre ter cargos, prestígio, poder, liberação de emendas, como eu sei como é que funciona o maldito mundo, né, da Realpolitik. Então, eu disse, ah, não, não dá para mim. E depois, todo o processo, que queriam separar o meu processo dos deputados, eu disse, não, de jeito nenhum, vamos até o fim, vamos ver os crachés levantando. depois a gente fundou o PSOL e como o PSOL, ele foi formado por várias correntes, inclusive de correntes trotusquistas que tinham relações distintas no mundo, né, mas mesmo assim a gente dizia que era um abrigo para a esquerda socialista que não se vendeu, não se corrompeu. e lógico que depois teve tudo, mensalão, aquelas coisas todas, né, então nós entendíamos que era de fundamental importância criar esse espaço. E era do pacto fundacional que as convicções pessoais, elas não poderiam ser alteradas nem com protocolos nos congressos. Então, em função de uma dessas questões, eu tenho muitos amigos, eu tenho amigos queridíssimos dentro do PSOL e tenho amigos queridos no PT e lá também tenho inimigos implacáveis que me perseguem a vida toda, mas que nunca, jamais conseguirão fazer com que eu me ajoelhe diante deles. Então, foram duas circunstâncias diferentes de saída. Depois a gente foi, eu entendi que era importante ajudar Marina a constituir uma estrutura partidária, porque infelizmente a gente vive num país que as instâncias de decisão política e os espaços de poder só podem ser ocupados por filiados de partidos. Eu até defendo, e quando eu estava no Congresso, defendia que tivesse um percentual das vagas que fossem as chamadas vagas da sociedade para que as pessoas pudessem representar o setor com o qual se identificam sem necessariamente passar por burocracias partidárias, ou seja, tem que filiar para poder ser candidato. Então, foram circunstâncias distintas em relação ao PT e ao PSOL e na rede eu entendia que era muito importante, então participei da construção, estou na direção da rede e acho que o mais importante são as causas que você defende. As trincheiras de resistência para o campo de batalhas, as trincheiras de resistência, elas são formatadas com alguns setores com os quais você se identifica e muitas vezes numa determinada luta você junta trincheiras de resistência distintas para fazer com você o bom combate. Então, eu tenho muitos amigos queridos lá e continuo me relacionando com essas pessoas também, mas eu entendi que era importante uma estrutura partidária que desse conta da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, você fez referência aos inimigos implacáveis que estão lá no PT e que são inimigos E tenho muitos amigos queridos também, tenho amigos queridos. Bom, ele surpreendeu, você já tinha saído do PT quando estourou a CPMI dos Correios, o escândalo do Mensalão, você já estava fora do PT, já era do PSOL e muito mais à frente quando tomou conhecimento do Petrolão aí na prática, isso foi já a partir de março de 2014 que veio a Operação Lava Jato, portanto, na década seguinte. Na sua militância, no processo de construção do PT, lhe surpreendeu todas essas revelações porque não é simplesmente uma caixa, como se caixa 2 fosse um pouco, não é isso, mas não é um caixa 2 com uma via justificativa de um dinheiro para pagar campanha eleitoral, é muito mais que isso porque são valores fabulosos. Como é que você avalia esse processo, quer dizer, no campo da esquerda de desvio de recursos públicos como nunca foi visto em valores na história do Brasil, especialmente no caso do Petrolão? Ó, eu, desculpe ser repetitiva, mas eu quero deixar claro que minha análise não tem nada a ver com nenhum rancor ou mágoa, porque geralmente o pensamento machista ele tende a identificar em posições firmes de mulheres algo relacionado ao rancor, à mágoa, não esquece, não tem nada a ver. Primeiro porque quando nós resolvemos criar uma outra estrutura partidária foi no momento onde nós identificamos que ali não, havia um processo de traição de classe do ponto de vista das concepções ideológicas que acumulamos ao longo da nossa história e isso se revelava no que nós identificávamos com promiscuidade com os bancos, a indicação do Henrique Meirelles, a roubar o direito dos trabalhadores, tudo aquilo que formalmente do ponto de vista ideológico nós caracterizávamos que não era um governo de esquerda e era um governo de traição de classe. as outras coisas é evidente que só saberia detalhes quem perto do esquema estivesse. Não é à toa que nas relações premiadas isso é muito identificado. Então, para nós, eu nunca esqueço, até a Luciana foi quem tratou isso no dia que a gente foi fazer, foi vivenciar o processo de discussão. O hotel onde nós estávamos, então, essa, essa, digamos assim, essa forma, não estou dizendo que as pessoas têm que viver na miséria, na lama, na favela, não tem nada a ver com isso porque a gente nunca quis socializar a miséria, não se trata disso. Mas, quando você passa a incorporar determinados, entre aspas, costumes que estão vinculados aos setores com os quais você ousa dizer publicamente que os enfrenta, eu não acho que seja educativo politicamente. Então, quando você começa a usar os bancos públicos para viabilizar não os interesses da sociedade, mas os interesses de uma quadrilha, de uma família, de grupos empresariais que vão financiar a sua campanha, como você disse há pouco, independente de ser de direita ou de esquerda, quando é na esquerda, eu, sinceramente, acho infinitamente mais repugnante. É repugnante em qualquer lugar, mas se torna mais repugnante porque, quando você se apresenta como uma estrutura partidária, quando você diz à população todo o tempo que você representa isso e, de repente, você passa a fazer o contrário, eu acho que isso é extremamente deseducativo, não é à toa, que fez germinar no coração do povo brasileiro uma figura como Bolsonaro. Então, se as pessoas não têm a condição de analisar qual o terreno que foi preparado, a forma como ele foi preparado, que jogou, que criou isso, é não ver a história. Então, eu, assim, à época, eu ficava profundamente triste, quase que nauseada, quando eu identificava a incorporação de determinados valores que nunca foram os valores, digamos, reivindicados no comportamento cotidiano por nós da esquerda. Então, eu sempre vi com muita desconfiança isso. e aí vai, não estou, assim, não estou, porque quando a gente fala isso, até parece que a gente está com mimimi por causa de quem paga não sei quanto por vinho, não sei quanto por aquilo, aquilo outro. Mas, eu acho que existem valores que são, ao longo da nossa história, defendidos pela esquerda e que, se a pessoa se diz assim e não incorpora esses valores, eu acho que, além de ser deseducativo politicamente, desmoraliza a esquerda e os crimes contra a administração pública, independente de quem ser, porque também tem esse costume na política, né? É assim, se é o seu adversário que é bandido, você vai com todas as forças contra ele. Se é alguém do seu partido ou da sua visão ideológica, você tem que defendê-lo, aí realmente é um pouco demais. Então, eu fiquei surpresa com o tamanho do problema, né? Mas, quem acompanhou e você acompanhou, quem acompanhou a CPI do Mensalão já identificava isso. Então, se é Mensalão do PSDB, se é Mensalão da Cúpula Palaciana do PT, mas é a mesma coisa. Os crimes contra a administração pública, aquilo que é princípio doutrinário na Constituição, legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade, que na verdade é transparência, aquilo que até os concurseiros quando estudam para os concursos tem um negócio chamado limpe, até o nome é, e significa tanta sujeira no muro da política. Então, para mim, até eu sei o quanto a gente apanha por causa disso, a gente sempre apanha de dois grupos, porque no meu caso eu apanho dos dois grupos, dos fanáticos do lulismo e dos fanáticos do bolsonarismo, porque essas pessoas ousam pensar que a vida com a imensa complexidade, até do ponto de vista da subjetividade humana, mas com a imensa complexidade ideológica, política, programática, cultural, e as pessoas acham que o mundo só se divide entre esses dois quadradinhos. Quando você não está nem no outro, essas pessoas têm a ousadia de dizer que você está no muro. não, meu amor, a vida é no mínimo um poliedro de tantos lados que tem, de tantas possibilidades que tem. Então, eu fiquei profundamente, não vou dizer decepcionada, porque decepcionada eu já estava, mas eu fiquei assim, profundamente impactada, porque eu fiquei profundamente impactada, não apenas quando eu vi o restaurante da Lava Jato, mas já no início, quando eu ainda estava no Congresso, que nós tivemos a oportunidade de identificar a utilização de estatais para viabilizar os medíocres interesses pessoais e políticos de um bando que misturava setores da direita com setores da esquerda, que foi o período do mensalão, que eu participei das comissões parlamentares de inquérito. Então, você já via tudo, como era liberado o dinheiro, quais as votações que estavam sendo discutidas, o impacto financeiro disso, tudo você já vinha vendo. Então, a minha profunda misto de tristeza e indignação já tinha acontecido antes. E depois, você vai vendo, porque quem estudou, quem analisou os processos, vai vendo o que é verdade, independente de qualquer disputa política que seja feita. Mas as pessoas compreendem, veem, analisam documentos, então sabem o que está acontecendo. Então, eu fico triste porque é uma estrutura partidária, a maior liderança popular da América Latina, mas não é por isso que eu me dou ao direito de ser parte de qualquer grupelho que pelo sectarismo e pela conivência com esses crimes passam a defender. Então, comigo, não tem isso. Então, foi triste, gerou muita indignação, mas eu também sou daquelas que eu acho que o feixe gigantesco da luz que mostra a verdade, ele tem que realmente existir, independente das circunstâncias ideológicas dos que estão sendo investigados. Como é fazer política em Alagoas? Porque é o seguinte, se a oposição em São Paulo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, onde eu vivo, eu falo, brigo, mas aqui tem uma sociedade civil organizada, existe mais transparência, temos problemas, é verdade, mas é mais fácil, eu estou de uma forma bem vulgar, ser oposição ou falar o que quiser em São Paulo, creio, do que fará em Alagoas. Por quê? Porque em Alagoas você tem algumas famílias, algumas que vêm do império, se a gente for puxar o fio de aliada, que estão no poder. Então, novas lideranças que vão surgindo, representando novos setores sociais, certamente vão encontrando inúmeras dificuldades políticas, equações de todos os tipos, ameaças de morte, morte, pressões financeiras, no campo profissional, no campo pessoal, que as pessoas acabam se encontrando, é diferente de São Paulo, da região metropolitana aqui, que são milhões, eu não vejo meus opositores, assim, eu posso ver os fanáticos dos meus opositores nas ruas, mas meus opositores eu não vejo. Em resumo, como é fazer política e política no sentido com P maiúsculo em Alagoas? Bom, é muito difícil, né? Bastante difícil. E muitas pessoas que são muito queridas minhas também dizem isso, ah, você é masoquista, não é possível, por que é que você não vai para São Paulo, para o Rio, por que é que você não vai fazer política em outro lugar? Que mania sua de ficar aqui só para perder, perder, perder. Muitas pessoas dizem isso, pessoas que me amam, que me ajudam, quando eu digo você cantar para as pessoas, meu Deus, de novo, pelo amor de Deus, não vá, porque é um sacrifício muito grande, né? Então, muitas pessoas dizem isso, e para completar, assim, eu não sou de uma família de política, né? Não tem ninguém. Então, quando você é de uma família política, é quase que natural que as engrenagens do mundo da política, da economia, elas de alguma forma se entrelaçam, né? Então, eu que, eu não sou de uma família política, eu sou de uma família muito humilde do interior de Alagoas, assim, não tive, embora eu seja de uma família maravilhosa, guerreira, corajosa, né? A humildade corajosa, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Para completar, não tive nem pai, porque meu pai morreu, eu tinha o mesmo de idade. Então, minha mãe foi uma grande e valorosa mulher, meu irmão mais velho foi assassinado quando eu era adolescente, só sou eu e meu irmão. então, foram muitas circunstâncias da minha vida que eu já, também já era acostumada a enfrentar muitas adversidades, gigantescas adversidades, e tinha na minha mãe, quando as pessoas dizem que eu sou brava, eu até brinco, ah, porque você não conheceu minha mãe, umas amigas que eu tenho, as mulheres da minha família. Então, é muito difícil, é. E se torna mais difícil, Marco, aqui por uma coisa, primeiro porque tem setores de esquerda que vivem, né, na permeabilidade com os chamados setores da direita tradicional. Então, quando, eu vou falar das três eleições que eu perdi para o Senado, né? Eu perdi para o Renan, perdi para o Colo e perdi para o Benedito de Lira, que chamavam Bilbo Treta. Então, quando eu perdi a eleição para essas pessoas, eu digo sempre assim, quando você perde a eleição para alguém que você luta contra ela do ponto de vista ideológico, mas você respeita, você fica mais conformada, né? Quando não, você diz, meu Deus, perder para essas figuras e essas figuras apoiadas pela cúpula do PT, por Lula, por Dilma, que vieram aqui chamá-los de companheiros e tal. Então, isso é mesmo essa inteveragem, né? Porque você, quando vê determinadas figuras, porque eu entendo que eles queiram não apenas me derrotar, queiram me aniquilar politicamente, porque a minha existência é também a lembrança do que eles fizeram. então, eu não tenho dúvida disso. Faz parte. Agora, apoiar determinadas figuras assim, tão horrendas do mundo da política, eu entendo que não é aceitável, não é aceitável. Então, ficou mais difícil por isso também. Mais difícil porque aqueles que representavam no Brasil uma estrutura partidária que, embora eu não identifique como de esquerda, lá tem muitos militantes de esquerda, tem, mas não a estrutura partidária mais e a experiência de governo. Então, se eles chegam no Estado e começam a chamar determinadas figuras políticas, como companheiros, que me ajudam muito, que não sei o quê, usar um termo que é tão precioso, né, para a militância de esquerda que é isso, então, sem dúvida, é ruim. Então, é muito difícil, é muito difícil porque aqui as engrenagens do poder político e econômico e mediático sempre andaram juntos, né, fake news para a gente, esse nome que ficou popularizado depois das experiências mais vinculadas aos Estados Unidos, mas aqui todos nós já vivenciamos isso, não tinham os robôs da internet, mas tinham os meios de comunicação comprados por essas figuras políticas para tentar aniquilar e destruir uma pessoa, não é à toa que o que eles diziam, ah, Heloísa nunca fez nada, por quê? Como eu não era da turma do, hoje não, que tem, foi modificado o orçamento e existem aquelas, aquelas emendas parlamentares que são de execução obrigatória, na minha época não existia isso, então, para você liberar uma emenda para o seu Estado, eu, da área de epidemiologia, eu fazia o maior rigor técnico, Marco, para botar emendas, eu analisava onde tinha maior mortalidade infantil, vamos viabilizar abastecimento de água, olha, tem doença de chagas nesse lugar, vamos viabilizar as melhores condições de habitabilidade, então, até a ferramenta técnica que era, né, que eu sempre estudei na universidade, porque eu era professora dessa área, planejamento e serviços, planejamento de serviços de saúde, então, era uma ferramenta matemática, uma ferramenta técnica que eu sempre utilizei, então eles, o que é que eles fizeram colocar aqui no imaginário popular? Ah, nunca fez nada, como eu não era da turma da propina, para comer propina ou para poder realizar uma obra, esse tipo de promiscuidade da política, então, eles conseguem realmente promover um nível, promover um sufocamento tão grande, entendeu, que é para não basta derrotar, tem que aniquilar politicamente, então é difícil, eu estou falando isso respondendo a sua pergunta, agora, que isso me faz tremer um tantinho assim, não faz, se isso me faz choramingar, não chorar, todos nós choramos e as lágrimas fazem cicatriz na alma e só tem cicatriz na alma quem não se vendeu, quem não se acovardou, quem lutou pelo que acredita, então, eu estou falando isso não como choramingo, eu estou analisando a realidade, então, é uma pressão gigantesca, muito grande, mas não é a pressão nem de longe suficiente para tentarem me amordaçar, me derrotar eleitoralmente, eles derrotam, me perseguir eleitoralmente, eles fazem, tem muita estrutura para fazê-lo, mas me dobrar politicamente, se eles não vão conseguir, nunca, absolutamente nunca, eu até brinco, digo que o único homem que podia calar minha boca morreu quando eu tinha dois meses, que era meu pai, esse podia me calar, os outros não, então, tem muitos, os componentes, os mais diversos, mas é muito difícil, é, você nem tem ideia do quanto, mas a gente continua lutando do mesmo jeito, porque eu sempre repito, é quase que um mantra, eu nunca tive caminho fácil, nunca tive caminho fácil, então, é mais um, um campo de batalha para eu ir, entendeu? Então, é muito difícil, é muito, muito difícil, mas é a vida. Deixando que você, em certo momento, você falou da contradição que parece que é única na política nacional brasileira entre Bolsonaro e Lula, lulistas e bolsonaristas, como é que nós vamos romper, na sua opinião, essa falsa contradição, que eu também acho que é uma falsa contradição, o Brasil tem, é muito mais, as leituras são muito mais amplas do que essas visões tão pobres do Brasil, essas duas, como é que se rompe isso, na sua opinião? Bom, eu não tenho dúvida que é difícil, até porque um alimenta o outro, né? Além da farsa política, da fraude ideológica que cada um fica tentando colocar, é difícil romper, eu não tenho dúvida que é, porque são dois grupos extremamente poderosos e que precisam da existência do outro para se alimentar eleitoralmente, eles precisam disso, não é à toa que vai e volta, um fica citando o outro para dizer, olha, se não votar em fulano, volta não sei quem, oh, se não votar em não sei quem, fica o fulano de hoje, então, não é fácil, mas eu acredito que é possível, primeiro que eu não estou entre aqueles que acham que o povo brasileiro ou o povo alagoano, porque não votou em quem a gente defende, simplesmente não presta, porque hoje fica com esse mantra, essa cantilena repetindo isso, ah, eu ia eleger o Bolsonaro, bom, elegeram o Bolsonaro, e é verdade, porque ele foi eleito com a maioria dos votos de quem foi para as urnas, não adianta comparar com o número de eleitores no Brasil, não vale, são os que foram para as urnas e não votaram no outro candidato os dois. Sim, sim, voltou, voltou, voltou. Então, é difícil, é, mas eu entendo que, além de ser necessário, eu acho que é possível, quando a gente diz que é possível, ou seja, criar um projeto alternativo para o Brasil, com linhas claras de políticas econômicas e sociais, de como o Brasil vai se inserir na tal da globalização capitalista, se de forma soberana ou subserviente como hoje, eu entendo que pode ser discutido, eu não estou a dizer que eu tenho, tipo, a data certa, limite, para que nós possamos ganhar 2022, eu não tenho como dizer isso, nem estou a dizer quem é o nome, eu entendo que a candidatura de Marina é uma ótima candidatura, ela, se ela estivesse aqui perto da gente, ia dizer, não, não é meu nome, não falem sobre isso, porque ela não, até agora, ela não se mostra disponível para fazer isso, então, até 2022, a gente não sabe como é, mas esses dois, esses dois projetos, as pessoas que não se identificam com os dois projetos, eu digo que até do ponto, eu não tenho nenhuma pesquisa qualitativa, mas até do ponto de vista da simplória análise de votos, você identifica que existe um percentual grande de pessoas no Brasil que não se identificam com esses dois projetos, então, a gente espera estar à altura da honra de apresentar uma outra alternativa para o Brasil que possa ser vitoriosa eleitoralmente, até porque depois desse processo que a gente está vivenciando, não é uma coisa qualquer, significa no mínimo 10, 15 anos para pelo menos chegar, não é nem no patamar razoável, é para superar um pouquinho desses escombros de lágrimas, desemprego, sofrimento da população pela epidemia no contexto de pandemia, então, eu entendo que é possível fazer isso, é possível quebrar essa falsa polarização, construir um projeto alternativo para o Brasil e a gente conseguir ganhar, se vai ser agora em 2022, claro, eu digo sempre assim, a gente tem que trabalhar com pressa, o casal Dáliga, que inclusive está hospitalizado, o casal Dáliga ele tinha uma frase que dizia assim, é preciso saber esperar sabendo ao mesmo tempo forçar as horas de extrema urgência que não nos permitem esperar, uma coisa somos nós esperarmos que estamos aqui em nossas casas, agora existem milhões de pessoas que não podem esperar, as crianças de 0 a 6 anos sem ter acesso à educação infantil com qualidade, elas não podem esperar, a juventude que está indo ser mão de obra escrava do narcotráfico, do crime organizado não pode esperar, milhões de pessoas no Brasil não podem esperar pela eleição ou pela revolução, por isso que quando eu digo eu não sei se será em 2022, mas eu trabalho com todas as minhas forças para ser o mais rápido possível, mesmo que eu nem veja, porque eu acho que o modelo de sociedade que eu entendo como mais justo, eu talvez não veja, eu quero é ter a tranquilidade que passei todos os minutos da minha vida lutando por isso, então, eu entendo que é possível construir uma alternativa à farsa da polarização, é necessário para o Brasil, se todos nós teremos a, digamos que, a humildade suficiente de compreendermos isso e trabalhar por um projeto alternativo, não sei se todos nós teremos, mas eu espero que a gente tenha a possibilidade de construir uma outra alternativa à falsa polarização e que se essa outra alternativa por acaso não dê certo, então, continuaremos lutando por outra mais, mas eu entendo que é possível, é difícil, é, mas construir um bom programa com alternativas claras, objetivas para o primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano de mandato, estabelecer um compromisso para pelo menos os próximos 10, 15 anos para o Brasil, dando conta de políticas econômicas e políticas sociais, eu entendo que é possível de fazê-lo, não sei se a gente vai conseguir para 2022, mas eu estou entre aqueles que estão ajudando, trabalhando, né, infelizmente sem mandato, mas trabalhando muito para que a gente possa construir um bom programa, disputar no imaginário popular alternativas a esse componente quase de pensamento único e tentar ganhar a eleição. Nesse campo político-ideológico tem duas coisas, a primeira que eu queria colocar para você é a seguinte, como é que se analisa os 13 anos de governo do PT, né, os dois governos Lula, o governo Dilma, um e meio governo Dilma, cerca de um e meio que terminou em abril de 16, foram governos de esquerda e se não foram, por que não foram governos de esquerda no sentido clássico, como é que você poderia analisar? Claro que a gente sempre brinca dizendo que se a gente reunir quatro pessoas que se dizem de esquerda ou até que se digam socialistas, cada um vai, primeiro que tem uma experiência vinculada a uma corrente internacional distinta, primeiro que tem análises distintas, inclusive pelos processos, pelos processos históricos que são muito preciosos e caros, né, para todos nós. Então, eu não entendo, eu não identifico naquela experiência uma experiência de esquerda. E vou começar até a falar mais ou menos sobre, pelo quê? Não vou falar nem da corrupção, porque a corrupção, pelo menos no marco da legislação em vigor, é para ir para a cadeia, é proibido roubar os cofres públicos e, aliás, honestidade não devia nem ser uma qualidade no âmbito da política, devia ser uma obrigação. Então, qual a concepção de aparelho de Estado? Do ponto de vista das políticas econômicas, não foram políticas econômicas que, de alguma forma, ajudassem a, em coisas simples, a tributação dos que são mais ricos, e isso vai desde o sistema financeiro, a estrutura dos bancos, as grandes fortunas, a remessa de dividendos, a tributação em lucros. Então, não foi, não fez nada disso em relação a reduzir a imensa desigualdade social, não é, como eu brinco, não é meter uma espada de samurai na montanha para ela, pela força, baixar de tal forma, mas, para buscar o equilíbrio, é impossível que não seja feito dessa forma. Então, não é à toa que esses governos, inclusive, não construíram fundos para a educação, não viabilizaram a sua responsabilidade em relação ao SUS, porque retiraram o percentual da própria União em relação ao SUS. quando a gente viu agora a briga do Fundeb e a gente que participou da luta para viabilizar isso, viu o quanto foi difícil a transformação do Fundeb para o Fundeb e todas as políticas públicas, inclusive aquelas políticas públicas que, de alguma forma, criavam sensibilidade em setores mais vulneráveis socialmente, não foram políticas de Estado, viraram políticas de governo e políticas que entravam no discurso vazio, não sei, você deve se lembrar, que todas as vezes que eu era candidata, por exemplo, não só lá a candidatura presidencial, mas aqui também diziam, não vou falar porque ela vai acabar o Bolsa Família. Todas as vezes que eles diziam isso, diziam nacionalmente e pega, porque quando a gente diz, olha, a Bolsa Família como um eixo estratégico para a emancipação humana, viabilizar com mecanismos de estruturação no emprego, com postos de trabalho, com arranjos produtivos locais, com pequenos empreendimentos que possam garantir a independência financeira, mesmo sem cortar o Bolsa Família, porque a gente definiu que tivesse um plus em relação a isso. Então, se a gente olhar a própria privatização de setores estratégicos para o Brasil, como esse vendilhão da pátria que está hoje na presidência da República, determinados setores que são estratégicos, basta eu ver que foi nos governos deles que privatizaram, através da EBC, os hospitais universitários, privatizaram hidrelétricas, entregaram hidrelétricas, inclusive em terras indígenas para setores internacionais, empresas internacionais, estatais internacionais. Então, eu não identifico nesse modelo nem sequer um modelo que aí não tem nada a ver com o socialismo, mas que reduzisse, reduzisse a tributar-se a riqueza dos que ganham mais e que são donos de tudo, que são donos da terra, de todas as possibilidades de gerar riqueza e essa riqueza não foi devidamente partilhada. Então, eu não entendo que é de esquerda um governo que não partilha de forma mais equilibrada a riqueza que é produzida num país. Então, quando cada vez mais a riqueza produzida no país vai ficando na mão de poucos, eu não entendo que isso é um governo nem democrático, porque democracia sem justiça social, para mim, ela não se consolida como tal. Democracia apenas porque aqui a gente está falando o que pensa, não é uma democracia. Democracia com esse modelo não é isso. Então, essa concepção de Estado mínimo, essa concepção de subserviência ao capital financeiro, essa compreensão para mim não é, do ponto de vista programático e ideológico, não foi um governo de esquerda. Alguns dizem que para governar não há outro caminho a não ser estabelecer algum tipo de arranjo político-institucional, isso para ser educado. alguns dizem que não é arranjo, é compra mesmo, mas que não é possível governar sem um arranjo político-institucional no Congresso Nacional. É quase, é indispensável fazer esse tipo de articulação, porque senão não governa. Pode ser um governo à direita, um governo de centro, um governo de centro-esquerda ou de esquerda. Você esteve lá como senadora, ela durou oito anos em Brasília, acompanhou para e passo todas as negociações no momento do governo Fernando Henrique e depois o primeiro governo Lula. Não se governa a não ser estabelecer esses arranjos, quer dizer, estabelecer arranjos ou acordos, se não, não governa. Porque todo mundo quer a nova política, as pessoas acreditam na nova política que seria uma política no sentido republicano, não é no edando que se recebe. Como é que é isso? É possível governar sem fazer o edando que se recebe? Olha, Margo, eu lembro que uma vez, uma vez quando eu estava candidata a presidente, aí eu disse, ah, é bom mesmo o Congresso na oposição para fiscalizar, monitorar, corrigir rumos. As pessoas olham logo assim, como diz, essa mulher está onde? Marte, Júpiter, Plutão, né? Então, eu acredito que as relações com o Congresso Nacional, elas têm que respeitar a cláusula pedra constitucional e serem estabelecidas relações em relação a projetos claros e não querer silenciar o Congresso para não ter oposição, para não ter alguém lá fiscalizando, para não ter alguém criticando, para não ter nenhum problema em relação à votação das maioridades Por quê? Se você identificar direitinho todas as votações do Congresso Nacional que ou foram compradas com liberação de emenda ou com dinheiro ou com entrega de cargos públicos, quais é o que era que existia de importante para o povo brasileiro nessas votações? Podia existir coisas que significavam importantes para o governo de plantão. Ora, vamos supor uma coisa, vamos supor que um governo diga, olha, primeiro que o governo pode até fazer por medida provisória, quando quer fazer, quando tem coragem de fazer, quando tem terminação de fazer e caracteriza como urgente e urgentíssimo, para mim, é urgente e urgentíssimo uma renda básica para as pessoas. Eu, para mim, acho que é urgente e urgentíssimo que as escolas de zero a seis anos ou zero a cinco anos sejam de horário integral e que sejam de alta qualificação técnica. Eu entendo que é, para mim, é urgência que se tenha mais recurso para a área de segurança pública, que tem uma carreira nacional, com mais mecanismos de fiscalização e monitoramento, com inteligência, para reduzir a letalidade policial e a mortalidade policial. Eu entendo que viabilizar investimentos em infraestrutura, porque dinamizam a economia, geram emprego e renda, criam postos de trabalho, inclusive para aquele setor da sociedade que não teve uma formação adequada para estar em outras áreas do mundo do trabalho. Então, eu duvido, Marco, que tenha um presidente da República que mande um projeto desse que o Congresso seja contra. Duvido que tenha. Agora, é evidente que se ele manda vai ser contra a área de saúde, de segurança pública, de infraestrutura, de educação, não vai. Então, geralmente, quando eles compram parlamentares ou quando eles estão encaminhando um projeto totalmente diferente do que ele se comprometeu nas urnas com o povo, aí, claro, que o povo não vai nem para lá cobrar. Ora, se eu digo que sou contra a reforma da Previdência do Fernando Henrique e aí eu vou ser favorável à reforma da Previdência ou contra a reforma da Previdência se é porque o Lula mandou, se é porque o Temer mandou? Não, o problema é esse. Eles precisam do Congresso Nacional. Eu digo para você, eu jamais seria presidente, infelizmente, mas se eu fosse, eu não ia fazer isso e eu queria ganhar o voto dos parlamentares pelo debate. O presidente, se eu fosse presidente, eu iria lá quantas vezes fosse necessário para debater nas comissões, inclusive, e os ministros seriam obrigados aí também para debater isso. eu não concordo com essa lógica. Depende de quê? Depende se você se predispõe a governar criando um distanciamento do programa que ele elegeu ou se você quer governar sem pressão, sem fiscalização, monitoramento e controle. Deixa que eles fiscalizem, monitorem, façam pressão. Mas eu duvido que tenha um, que um governo mande um determinado projeto que seja bom para a sociedade, bom para o país e que eles vão ser contra. Não vão. O problema é que cada vez eles ficam mandando coisa que tem a ver com o governante de plantão e não com concepções estratégicas importantes para o Brasil. Então, se eu tivesse que vivenciar essa experiência, eu queria um Congresso como manda a tal da Constituição, independência entre os poderes, acordos programáticos que pudessem ser feitos, eu não acredito que o Congresso iria ser contra a essas questões temáticas, porque são essas coisas de urgência agora. São essas coisas de urgência para agora. Então, será possível que o que é de urgência não tem nada a ver com saúde, com educação, com segurança pública, com dinamização da economia, geração de emprego e renda? Então, tudo tem que ver com reforma trabalhista, reforma da Previdência, que nem é reforma trabalhista, nem é reforma da Previdência, é uma visão dessas reformas. Cadê o modelo, o novo modelo de federalismo do Brasil? O país não sabe nem qual é o modelo de federalismo que quer, se é cooperativo, se é competitivo. Onde estão? Onde está o papel dos bancos públicos no desenvolvimento regional? Olha o Brasil, olha a diferença do Brasil, o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul e o sudeste. Então, por que não se pensa nisso? Ah, tá, vamos discutir um pacto federativo que signifique mais descentralização de recursos? Se o governo federal diz, olha, nós vamos alongar o perfil da dívida dos estados, porque como está com esse problema agora, nós queremos que estados e municípios reduzam a carga tributária para preservar o investimento produtivo, mas carimba como cláusula social desemprego zero. se nós vamos fazer isso, o governo federal pode dizer, tudo bem, vamos alongar o perfil da dívida, reduzir o comprometimento da receita líquida real, carimbar para a moçada dos estados não roubar, carimbar em saúde, educação, segurança pública, o dinheiro que sobra lá investe em infraestrutura, o governo federal faz isso para compensar aos cofres dos estados e municípios pela redução tributária que eles têm que fazer para preservar alguma coisa depois dessa pandemia. Então, eu duvido. Não, só precisam das maiorias artificiais quando, na verdade, eles estão encaminhando projetos que não se coadunam com o que eles se comprometeram ou que querem, a velha malandragem da política para evitar tensão. Pode tensionar. Se a tensão significa fiscalizar, monitorar, qualificar o debate, melhorar a situação do país, tomara que tenha muita gente lá fiscalizando e monitorando. Agora, todos os acordos que foram feitos, eu nunca vi um que fosse diferente. Todos os acordos. Quando diz assim, ah, tá, mas é para votar isso, então vai distribuir os cargos lá, todos os cargos distribuindo estatal, é quando o cabra está fazendo uma coisa errada. Então, ou ele quer até diversar do ponto de vista político, ideológico, ou ele quer esconder as patifarias que tem e não quer um Congresso Nacional vigilante, cumprindo, inclusive, a sua tarefa mais nobre, que é a da fiscalização dos atos do Executivo. Então, precisa de um Congresso calado e amordaçado quem quer esconder alguma coisa, porque a oposição existe, e é até importante, porque ela, de alguma forma, agiliza. Se ela está lá identificando os problemas da administração pública, ela, de alguma forma, ela agiliza que o governo faça. Então, agora, o governo que quer um Congresso calado, aí ele faz isso. Ele não tem uma relação respeitosa, ele quer construir uma relação promíscua, aí acontece isso. Agora, que eu acredito que é totalmente possível, estou dizendo a você que acredito que é possível. Agora, precisa ter coragem para enfrentar a turbulência, precisa ter coragem para dialogar permanentemente, respeitosamente com a sociedade e com o Congresso Nacional e pode fazer isso. Dá muito mais trabalho, claro, dá muito mais trabalho. É melhor o quê? Você mandar o projeto que quiser, compra um percentual lá de parlamentares, conforme o quantitativo regimental que você queira aprovar e sai por aí simplesmente continuando essa concepção do Estado patrimonialista, privatizado, a serviço de alguns setores, que é hora de uma família, hora de um partido, hora de um bando, hora de quem quer que seja. Então, precisa desse silêncio, que é aquela história do sepulcro caiado, bonitinho por fora e podrezinho por dentro, precisa disso quem está enrolando em alguma área. Aí realmente não quer o Congresso fiscalizando. você se situa dentro daquele universo clássico direita, centro, esquerda, aonde hoje no Brasil no século XXI, aonde você se posiciona e por quê? Não, eu sou uma militante de esquerda. Eu sei que existem novas modalidades, inclusive de identificação de linhas de pensamento. Não são apenas os da minha formação, é por isso que eu até brinco eu e Marina. Marina, ela não se encaixa nessa concepção, que é uma concepção, que foi uma concepção da minha formação ideológica, que é essa direita, esquerda, centro, que vem lá antes da Revolução Francesa. Então, ela não se encaixa, ela se reivindica sustentabilista. E eu me reivindico de esquerda. Então, eu respeito ela e ela me respeita profundamente. a gente se irmana profundamente nisso. Então, tem determinadas concepções que aí tem a ver mesmo com o que você pensa do país, com o que você pensa sobre o que é estratégico para um país. E isso tem muito a ver com as concepções mesmo. Agora, não é pensar no que é estratégico, no que é ideologicamente considerado importante, apenas quando é o adversário que está no comando do país. porque às vezes é assim, você se diz ideologicamente de esquerda, mas você está vendo lá o partido fazendo tudo ao contrário e você tem que aplaudir porque é do partido. Então, eu me reivindico de esquerda, se é partindo desse pressuposto, Marina se reivindica sustentabilista. A minha relação com a natureza, ela se dá como sempre se deu, porque eu sou uma menina do mato, do interior, então ama a natureza. Eu digo assim, eu não como carne nem por causa de problema de saúde, é porque eu tenho pena dos bichos, é a coisa mais ridícula que alguém pode achar. Então, eu tenho uma relação com a natureza antiga, não tem nada a ver de eu estar em qualquer partido que tenha essa concepção da sustentabilidade. No caso da gente, a gente defende a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então, eu me reivindico de esquerda, isso não significa, porque também tem essa mania, né, dizer assim, quem é de esquerda está defendendo ditaduras aqui ou lá. Para mim, todas as ditaduras apoiadas e aplaudidas por quem se reivindica de direita ou de esquerda, todas as ditaduras foram burocracias corruptas, assassinas e totalitárias. Então, eu não me identifico com esse tipo de modelo. Mas, a concepção de esquerda, daquilo que significa a concepção do aparelho de Estado, a inserção do Brasil no mundo, a questão relacionada às políticas econômicas que reduzem a desigualdade social, eu entendo isso. Isso vai significar ainda um modelo de sociedade emancipado? Não. Porque existem duas formas de você combater esse sistema. Tem gente que... Eu até brincava, que eu fiz uma live esses dias, eu até brincava. Eu disse assim, olha, queria eu ter o melhor do aço no Espada Samurai para simplesmente cortar isso de repente. Mas não é assim. Então, como existe esse gigantesco muro de concreto, eu estou entre aqueles que vão ficar lá com a sua machadinha até ele cair. Eu não tenho dúvida que com essa estrutura anatomofisiológica eu não vou ver esse muro caído. Mas eu quero ser parte dos que estavam lá no machadinho para ele cair. agora, como eu disse logo no início, se você juntar várias pessoas que se disseram... Às vezes, eu tenho quem é de direito também, tem concepções totalmente distintas umas das outras. Então, eu me... Se é para fazer análise com base no nosso modelo tradicional que fez parte da minha formação ideológica também, eu me reivindigo de esquerda. E em 2022, você vai ser candidato? Eu sei que as pessoas que te conhecem já até falaram, ficam irritadas quando falam puxa, você vai ser candidato outra vez. Mas você vai ser candidato em 2022? Ou talvez, possivelmente, eu seja até nesse ano pré-candidato à vereadora. Em 2020, sim. Agora, e as pessoas, claro, ridicularizam, porque as pessoas falam, eu fui candidato à presidência, foi senadora, porque tem essa coisa também. Eu digo que eu vou ser pré-candidata à vereadora e posso perder a eleição aqui. Então, quando eu decido isso, eu decido assim, será que a minha vaidade vai ser tão grande para eu ficar morta de vergonha porque perdi até para a vereadora? Depois de ter tido os votos para a presidente, os votos para a senadora, mas como essa vaidade eu não tenho, eu suporto muito bem, porque imagina o tamanho da algazarra que vão fazer aqui e eu perdendo até para a vereadora. Então, como eu não tenho esse tipo de vaidade, para mim, não tem nenhum problema. Então, em 2022, se nós não formos levados pelo SARS-CoV-2, esse ano ou em outros, possivelmente eu serei candidato. Em 2022, a rede vai precisar muito também por causa da cláusula de barreira. Você sabe que nós não atingimos a cláusula de barreira. Em 2022, será uma tarefa infinitamente mais difícil, porque se nós não conseguimos há dois anos, imagina em 2022 que o percentual para ultrapassar a cláusula de barreira vai ser muito maior, como manda a legislação. Então, vai ser uma tarefa que vai exigir muito de todos os chamados quadros partidários que se apresentem para disputar a Câmara Federal, porque, na verdade, é só o que conta para a cláusula de barreira. O Senado não conta. Aí, eu espero que sim. Se não for levada pela Covid, que é isso, que é isso. Mas, na verdade, não tem, mas é porque, na verdade, assim, não tem um ser humano que não quer dizer que a maioria das pessoas, elas podem até fazer uma síndrome gripal, embora o vírus que sai de dentro da síndrome gripal dela mata outra pessoa. Então, se você não desenvolve síndrome respiratória aguda grave, talvez você nem tenha isso. Livre nenhum onde nós estamos. A gente espera estar livre da síndrome respiratória aguda grave que tenha potência tão grande de levar a óbito, como choram tantas pessoas hoje, tantas famílias no Brasil. Legal. Olha, poxa, muito obrigado por você ceder seu tempo. Acho que foi muito bom conversar com você, porque a ideia do canal é no sentido de uma visão plural do Brasil. A Marina esteve conosco, assim como teve o João Almoedo, como teve o Ciro Gomes, o Flávio Dino, o Major Olímpio. Em suma, você abre todas as visões, as leituras do Brasil. Ótimo. No sentido, porque democracia é convivência de contrários. Claro. Se é discurso único, é ditadura, não é democracia. Então, acho muito legal e torço para que você, se for candidato em 2020, tenha, nesse ano, tenha a melhor sorte eleitoral, seja candidato em 2022, porque acho que você contribui muito com o debate político no Brasil, sinceramente. Tá bom. Obrigada, Marco. Então, eu agradeço muito a generosidade democrática do seu convite. Acho que disputar no imaginário popular alternativas para o Brasil passa por esse modelo que você faz, onde todas as pessoas possam ser escutadas as suas propostas, as suas alternativas para o Brasil. Ninguém é dono da verdade, porque, às vezes, cada um de nós temos as nossas próprias verdades e lutamos por elas, do ponto de vista dos conceitos que a gente acredita, mas, embora a frase, hoje já se diga que não é de Voltaire, a biógrafa dele incorporou, que era aquela história, posso discordar de tudo que dizes, mas lutarei até a morte para que tenhas o direito de dizer. E isso é muito difícil, muito, muito difícil. Então, é um exercício cotidiano nosso, de até suportar determinadas pessoas falando certas coisas, mas é absolutamente necessário. Então, eu agradeço muito a generosidade democrática do espaço, abraçar aí a Letícia, a todos que fazem com você o programa, se cuidem muito, todos se cuidem muito, quem puder ficar em casa, fica trabalhando em casa, para que os serviços de saúde possam estar disponíveis com eficácia e resolutividade para aqueles que não podem ficar em casa ou porque não têm direito ou pela extrema necessidade ou porque estão numa área de trabalho que não pode realmente parar. E quando sai, sai com todos os cuidados, cobrando, mudanças estruturais profundas, o presidente criou um falso duelo entre economia e saúde. Então, o mais importante é isso, se você acha que as coisas não são boas, não permite que ninguém roube até a sua esperança. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Um beijo, obrigado. Um beijo, até. Um beijo,